Música Sou estudante de serviço social por cotas, acho importante frisar isso, a importância dessas ações afirmativas. Tenho 38 anos, sou nascida e criada aqui na favela Jacari, saí daqui por dois anos para morar em Santa Cruz, mas eu senti a necessidade de dar continuidade à minha formação, queria muito cursar uma graduação superior, uma graduação, queria muito estar dentro de um espaço público, de uma faculdade pública, e aí estando em Santa Cruz, em termos de mobilidade, impediu. Então voltei para Jacari novamente em 2006, para dar continuidade a essa minha formação. Eu estou aqui próxima ao hospital que eu chamaria de Elefante Branco, porque esse hospital sequer tem emergência. Quando a gente precisa de um atendimento emergencial, a gente tem que recorrer os UPAs quando funcionam, né? E quando tem atendimento. A educação que deveria integrar, que deveria informar, que deveria fazer a gente questionar como é que a gente está vivendo hoje. E aí, quando eu falo isso, eu amplio a questão também da cultura, porque também é uma forma de eu me expressar, uma forma de eu me colocar, né? Espaço de cultura, de lazer, a gente tem pouquíssimo. Eu não me sinto representada nesse meio urbano. Eu não me sinto assistida por esses governantes que dizem me representar. Mas eu sei que também a política é um meio, um mecanismo da gente fazer valer as nossas necessidades. Então, eu acho, eu acredito, porque como sujeito social, eu tenho que acreditar em alguns representantes. Então, eu acredito que o Freixo venha coadunar com essas minhas necessidades, com essas minhas angústias, enquanto moradora, negra, favelada. A gente vê aí mudanças superficiais. Aqui em Acari, agora está tendo uma nova urbanização das ruas. Mas eu sei que está acontecendo porque está em período eleitoral. Eu penso que o Freixo, ele pode nos representar nesse sentido, nos dar voz no nosso anseio. Então, eu fecho com o Freixo.